Pra você que tá agora procurando por um filme muito tenso, daqueles que de fato mexem com a gente, hoje eu vou indicar um filmaço imperdível que tem completo aqui mesmo no YouTube pra todo mundo assistir. E meu amigo, minha amiga, se você gosta de sempre encontrar bons filmes pra ver de graça, já deixa seu like, se inscreve no canal e sem mais, bora começar! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e quando um homem de repente é mandado pra um presídio, ele vai descobrir o verdadeiro significado de inferno na terra. Hel, também chamado no Brasil de Aira está à solta, acompanha Kyle, interpretado pelo icônico Van Damme. Bom, e tudo que eu vou falar agora acontece bem no começo do filme e é sinopse, beleza? Pois bem, Kyle é um cidadão comum que sempre levou uma vida correta e digna. Porém, logo no começo da história, algo terrível vai pegar o cara de surpresa e, digamos assim, que obrigá-lo a tomar uma atitude completamente revoltada e impulsiva. Tendo como destino a prisão, um local ameaçador no qual não dá nem pra saber ao certo o que vai acontecer a cada passo que você dá, Kyle, que nunca nem sequer tinha se envolvido com algum problema, vai se ver agora forçado a aprender na marra a lidar com as regras internas daquele presídio, se ele quiser sobreviver ali dentro. Como acontece em outros filmes desse mesmo subgênero, aqui a gente encontra vários elementos clássicos, como, por exemplo, valentões perturbando os novatos, carcereiros com atitudes bem questionáveis e, é claro, um protagonista que, pouco a pouco, vai tendo seu psicológico completamente destruído devido às crueldades que ele acaba presenciando diariamente naquele inferno. Pra quem tá acostumado a ver o Van Damme descendo a porrada em todo mundo que aparece pela frente e até com certa facilidade, né? Aqui nesse filme é um pouco diferente. Vai ter, sim, muita cena de luta, mas o arco dramático do personagem envolve questões muito mais profundas do que o normal e situações extremas envolvendo o físico e, principalmente, o mental daquele homem. Inferno na Terra, essa é a melhor definição pra sensação que aquele lugar transmite. Um ótimo trabalho com o Van Damme. Pra você que ainda não viu, aproveita que o link pra ver o filme completo e dublado eu deixei aí embaixo no primeiro comentário. Pessoal, e aí, vocês conheciam esse filme do Van Damme? Sabem de outros filmes parecidos pra indicar pra gente? Deixa sua dica aí nos comentários que com certeza vai ajudar, beleza? Não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho